Olá, estudante da educação de jovens e adultos, sou a professora Nilza e estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Em nossa aula de hoje vamos trabalhar mais um pouquinho a respeito de números racionais na forma decimal. Vai dar um tempinho para que você organize o seu material e nós possamos iniciar a nossa aula. Música Muito bem, estudante! Em nossa última aula estávamos realizando uma análise, uma conferência de cálculos a respeito de taxa de esgoto e taxa de água que se apresenta em uma conta de água emitida pela Sanepar. E ficamos de fazer a conferência, estudante, de uma determinada conta de água, aonde o consumidor consumiu ao todo 8 metros cúbicos. Você se recorda dessa situação, estudante? Fizemos o cálculo apenas da taxa de esgoto e ficamos de fazer a conferência na aula de hoje a respeito da taxa de água. Bom, se o consumidor gastar até 5 metros cúbicos, existe uma taxa fixa que é de R$ 43,11, apenas em relação ao consumo da água. A taxa de esgoto é calculada separada. E no caso deste consumidor, ele consumiu 8 metros cúbicos, então além deste 5 que tem o valor diferenciado, tem um valor extra referente aos 3 metros cúbicos, que deu um acréscimo de R$ 3,99. E a situação pedia para que fizéssemos a conferência de qual é o valor pago por este consumidor a respeito dessa taxa de água. Então vamos lá, estudante, fazer essa conferência dessa adição. Então nós temos R$ 43,11 na primeira parcela e R$ 3,99 na segunda parcela. Então vamos resolver iniciando pela parte decimal. 1 mais 9 dá um total de 10. Então indicamos apenas o último algarismo, o certo, e o 1 irá para a ordem ainda a ser somada. Aí nós temos 1 mais 1 dá um total de 2, 2 mais 9 dá um total de 11. Indicamos o último algarismo, e o outro algarismo vai para a ordem ainda a ser resolvido. Agora temos estudante, 1 mais 3 dá 4, e 4 mais 3 dá um total de 7. E o 4 não temos com quem adicionar, vamos apenas repetir. Então estudante, a taxa de água deste consumidor é de R$ 47,10. É claro que este consumidor não irá pagar apenas esse valor, pois terá que acrescentar a estes R$ 47,10 o valor da taxa de esgoto que nós já realizamos este cálculo em uma aula anterior. Vou dar um tempinho estudante para que você faça a correção desta atividade aí no seu caderno. Música 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 Muito bem estudante! Música Música Bom, agora que você ouviu o áudio, refletiu a respeito dele, sobre esse entendimento do que é ser um consumidor consciente, vamos prestar bastante atenção também estudante, para esse diálogo que tem muito a ver com o áudio anterior. Preste bastante atenção! Olá vizinho, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, ontem ao pegar minha fatura de luz na caixa do correio, acabei observando que o valor da sua fatura é bem menor que o da minha. Vocês moram em três pessoas, assim como em minha casa, mas o consumo é bem menor. Sério vizinho? Não sabia! Aqui em casa, nos preocupamos, controlamos o tempo do banho, fazemos um consumo, fazemos um consumo consciente da água e isso auxilia na redução da conta de luz. Também evitamos abrir a geladeira sem necessidade e, quando o fazemos, cuidamos para que tudo seja retirado de uma só vez. Ah tá, realmente, em minha casa não tomamos todos esses cuidados. Obrigado pela dica. Tenha um bom dia. Muito bem, estudante. Bom, agora, depois de ouvir esse diálogo entre dois vizinhos, ambos morando em casas onde habitam três pessoas, vamos comparar as duas faturas das quais eles comentaram no áudio. Então, observe, estudante, nós temos a fatura referente à casa 1, onde moram três pessoas, e a fatura referente à casa 2, que também moram três pessoas. Observe, estudante, que indiquei nessas duas faturas a informação onde consta mês de referência, unidade consumidora, vencimento e valor a pagar. Bom, em relação à fatura da casa 1, estou indicando, estudante, a quantidade do consumo desta família, num período de 30 dias, que é de 246 kW, que corresponde a uma taxa de R$ 299,69. Já, na fatura referente à casa 2, já modificou um pouquinho. O total do consumo médio é de 140 kW, e este valor corresponde a R$ 157,00. Observe, estudante, que tem uma grande diferença entre o consumo da casa 1 e em relação ao consumo da casa 2. Você ouviu o áudio, você viu que existe uma grande diferença nos costumes, nos hábitos dessas duas famílias em relação a esses cuidados em relação ao consumo, mas pensando no consumo da casa 1 e no consumo da casa 2. Calcule a diferença entre o consumo em kW e também entre o valor par, tanto da casa 1 quanto da casa 2, em relação a essa fatura da luz. Então, vou dar um tempinho para que você registre em seu caderno essa situação e realize estes dois cálculos. Música 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 Gente, estudante, cálculo realizado, você já calculou a diferença aí em seu caderno, tanto em relação ao kW consumido, tanto na casa 1 em relação a casa 2, quanto do valor da fatura na casa 1 em relação a casa 2. Então, vamos agora estudante para a conferência. Muito bem, vamos primeiro realizar este cálculo em relação ao kW gasto na casa 1 e na casa 2. Vamos indicar primeiramente o consumo da casa 1 de 246 kW e a casa 2 de 140 kW. Se vamos calcular a diferença estudante, o nosso cálculo é de subtração, mas sei que isso você já sabe. Então, vamos lá. Na ordem da unidade, nós temos 6 e 0. Então, temos 6, não retiramos nada, vamos permanecer com o 6. Na ordem da dezena, nós temos 4 e 4. Tenho 4, retiro 4, eu vou ficar com 0. E na ordem da centena, nós temos 2 e 1. Tenho 2, retiro 1, eu vou ficar com 1. Então, a diferença do consumo em kW da casa 1 em relação a casa 2 é de 106 kW. E agora, a situação também pede para realizar o cálculo em relação aos valores a serem pagos. Então, vamos indicar primeiramente o maior valor de 299,69 reais e o valor inferior, que é correspondente a casa 2, de 157 reais. Se vamos calcular a diferença, a nossa operação é de subtração. Vamos lá. Realizando primeiramente a parte decimal. Temos 9, nós não retiramos nada, vamos manter os 9. Aí, nós temos 6 menos 0. Tenho 6, eu não retiro nada, eu permaneço com o 6. Agora, na parte inteira. 9 menos 7. Eu tenho 9, eu retiro o 7, eu fico com 2. Na ordem da dezena, nós temos 9 menos 5. Eu tenho 9, eu retiro 5, ainda fico com 4. E na ordem da centena, nós temos 2 menos 1, ficamos com o total de 1. Então, estudante, a diferença em quilowatt é de 106 e a diferença em reais é de 142 reais e 69 centavos. Faça a conferência aí no seu caderno. 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 Se inscreva no canal. Muito bem, estudante. Bom, agora que analisamos em nossas últimas aulas a conta de luz, a conta de água, que está muito relacionada ao nosso cotidiano, as situações que precisamos calcular e acompanhar a todo mês, trago a você, estudante, mais uma situação ainda envolvendo o sistema monetário brasileiro. E está muito relacionado com aquilo que fazemos constantemente. Então é importante nós aprimorarmos ou ampliarmos, facilitarmos também esse nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, Pedro foi à feira e comprou dois quilos de aipim, três quilos de cebola e um quilo e meio de tomate. Qual o valor pago por Pedro na feira? Só recordando, estudante, que quando eu falo em quilo, eu estou me referindo ao quilograma. Então, Pedro comprou dois quilogramas de aipim, três quilogramas de cebola e um quilograma e quinhentos gramas de tomate. Já comentei com você, assim como em aulas anteriores, que nós temos aquela leitura formal e também a leitura informal. Muito bem. Bom, o aipim, o preço que nós temos ali indicado é o preço correspondente a um quilograma. Então, um quilograma de aipim custa dois reais e setenta e nove centavos. O Pedro comprou dois quilogramas de aipim. A cebola, estudante, custa dois reais e cinquenta e nove centavos, um quilograma. O Pedro comprou na feira três quilogramas. E o tomate custa oito reais, um quilograma. O Pedro comprou na feira um quilograma e mais quinhentos gramas. Bom, o que nós temos ali é o preço de um quilograma. Precisamos descobrir quanto o Pedro pagou pelos dois quilogramas de aipim, pelos três quilogramas de cebola e por um quilograma e quinhentos gramas de tomate. Qual o valor pago por Pedro na feira? Vou deixar esse desafio aí para você, estudante, para que você registre a situação em seu caderno, realize todos esses cálculos. Parei a conferência depois, juntamente com você. Música 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 Muito bem, estudante. Imagina que você gastou algumas linhas aí de seu caderno para poder realizar qual o preço pago por Pedro, por dois quilogramas, por três quilogramas de cebola e por um quilograma e quinhentos gramas de tomate. Agora vou fazer a conferência juntamente com você. Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o preço pago por Pedro em relação ao aipim. Então vamos lá. Sabemos que um quilograma de aipim custa R$2,79. Bom, então nós teremos que realizar R$2,79 mais R$2,79. Poderíamos fazer essa operação de adição ou poderíamos também resolver através da multiplicação. Realizar os R$2,79 vezes R$2. Da maneira que você considera mais simples estudante, mais prático. Então vamos lá, utilizando a opção da adição. 9 mais 9 dá um total de 18. Então vamos indicar o 8 e o 1 vai para a próxima hora. Agora nós temos 1 mais 7, mais 7. Vamos indicar apenas o último algarismo. E o 1 deste 15 também vai para a ordem ainda a ser somada. Agora nós vamos somar 1 mais 2, mais 2. 1 mais 2 dá um total de 3. E 3 mais 2 dá um total de 5. Então Pedro pagou por 2 quilogramas de aipim R$5,58. Mas esse não é o valor total que Pedro pagou na feira. Precisamos ainda calcular o valor referente aos 3 quilogramas de cebola e a 1 quilograma e 500 gramas de tomate. E ainda estudante somar esses resultados. Então nós temos agora o resultado do preço do aipim R$5,58. E vamos calcular que preço Pedro pagou pelos 3 quilogramas de cebola. Sabendo que 1 quilograma de cebola custa R$2,59. Como ele comprou 3 quilos, nós poderíamos somar R$2,59, mais R$2,59 e mais R$2,59. Ou, como apresento aqui a você estudante, pegamos o valor de 1 quilograma de cebola e multiplicamos por 3. E para isso estudante nós vamos usar um pouquinho para facilitar a nossa vida a tabuada do 3. Mas não ela completa como você já tem aí em seu caderno e acredito que se você foi realizar através da multiplicação, você resgatou em seu caderno. Como nós temos a multiplicação do 3 pelo 9, do 3 pelo 5 e do 3 pelo 2, eu vou construir com você apenas estas multiplicações. Vamos lá? Primeiramente, estudante, nós vamos multiplicar o 3 pelo 9. Para isso nós precisamos saber quanto é 3 vezes o 9. 3 vezes o 9 quer dizer que vamos somar o 9 3 vezes. Então será 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9, estudante, dá um total de 18. Pronto, 18 mais 9 dá um total de 27. Então 3 vezes 9 é 27. Então vamos indicar aqui na nossa multiplicação apenas o 7, que é o último algarismo. Esse 2 do 27, ele vai ser somado junto com o próximo algarismo a ser multiplicado. Então eu realizo a multiplicação do próximo algarismo. Ao encontrar o resultado, eu vou adicionar mais esse 2 que já indiquei lá, que é do resultado do 3 vezes o 9. Então agora nós fazemos 3 vezes o 5. Estudante, 3 vezes o 5, isso quer dizer que irei somar o 5. 3 vezes o 5 mais 5. 5 mais 5, estudante, dá um total de 10. 10 mais 5 dá um total de 15. Então quando eu multiplico 3 vezes o 5, então quando eu multiplico 3 vezes o 5, o meu resultado é 15. Acontece, estudante, que eu já tenho um 2 lá em cima para ser somado a este 15. Então 15 mais 2 dá um total de 17. Vou novamente, estudante, indicar apenas o último algarismo, o 7. E o 1 será somado junto com o resultado da multiplicação da próxima ordem. Agora, realizo 3 vezes o 2. 3 vezes o 2, estudante, quer dizer que irei somar o 2 3 vezes. Então é 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então 3 vezes 2 dá um total de 6. 6 mais aquele 1 que já está lá em cima indicado, dá um total de 7. Então estudante, 3 kg de cebola dá um valor de R$ 7,77. Então serve que, sabemos que Pedro irá pagar por 2 kg de aipim, R$ 5,58. E agora já sabemos que ele irá pagar por 3 kg de cebola, R$ 7,77. Nós vamos agora, estudante, pensar em nosso último cálculo. Ou seja, ele também comprou 1 kg e 500 gramas de tomate. Estudante, quando pensamos em 1 kg, já temos o preço, R$ 8,00. Então nós precisamos pegar o valor de 1 kg, que é o 8, e calcular a metade deste 8. A metade, estudante, se tenho que calcular a metade, eu vou dividir por 2. E isso, estudante, você já sabe fazer, não é mesmo? Só recordando, este 8 é nosso dividendo e o 2 é o nosso divisor. 2 vezes 4, estudante, é 8. Isto quer dizer que, 8 dividido por 2 dá um total de 4. Ao indicar o valor, o resultado em nosso quociente, precisamos multiplicar esse quociente pelo nosso divisor. Então, 4 vezes 2, ou 2 vezes o 4 dá um total de 8. E aí, vamos indicar este 8, aqui abaixo do nosso dividendo, e realizar a subtração. E 8 menos 8 dá um valor de 0. Então, já sabemos, estudante, que por meio quilograma, o Pedro irá pagar 4 reais. E por um quilograma de tomate, ele irá pagar um valor de 8 reais. Então, nós precisamos somar o valor de um quilograma com o valor de meio quilograma. Ou seja, temos de somar 8 mais 4. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. Aí, nós temos novamente, 0 mais 0 é 0. E nós temos 8 mais 4, que dá um total de 12. Então, por 1 quilograma e 500 gramas de tomate, Pedro irá pagar 12 reais. Por 2 quilogramas de aipim, Pedro irá pagar 5 reais e 58 centavos. E por 3 quilogramas de cebola, Pedro irá pagar 7 reais e 77 centavos. Ainda precisamos, estudante, juntar os nossos três resultados. O resultado do tomate, com o resultado da cebola e com o resultado do aipim. E quando pensamos, estudante, em juntar, nós vamos realizar a operação de adição. Então, vamos lá. Vamos resolver 0 mais 7 mais 8. 0 mais 7 dá um total de 7. 7 mais 8 dá um total de 15. Então, vamos indicar apenas o 5, que é o último algarismo. E o 1 será somado junto com a próxima ordem. Agora, nós temos 1 mais o 0, mais o 7 e mais o 5. 1 mais 0 é 1. 1 mais 7, 8. E 8 mais 5 dá um total de 13. Indicamos apenas o último algarismo, o 3. E o 1 vai para a ordem ainda ser somado. Agora, iremos realizar 1 mais 2, mais 7 e mais 5. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. E 10 mais 5 dá um total de 15. Indicamos apenas o 5 e o 1 vai para a próxima ordem. E ali, agora, nós temos apenas o 1 mais 1, que dá um total de 2. Então, estudante Pedro gastou, na compra do tomate, da cebola e do aipi, um valor de 25 reais e 35 centavos. Espero que aí, em seu caderno, você também tenha realizado esses cálculos corretamente. Se você fez o cálculo mental, também está tudo bem, mas espero que você também tenha encontrado este mesmo resultado, de 25 reais e 35 centavos. Faça a conferência agora, em seu caderno. Alguém? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, estudante? Bom, mas Pedro estava com 30 reais na carteira. Bom, pagando com essa quantia de 30 reais o que ele gastou na feira, que valor ele recebeu de tronco? Então tem mais ainda esse desafio para que você realize aí em seu caderno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cálculo realizado aí no caderno, estudante? Espero que sim. Espero que você não tenha tido dificuldade. Se você fez esse cálculo mental pensando em quanto Pedro tinha que gastar, quanto ele tinha no bolso, que valor sobrou, fazendo esse cálculo mental, pensando em moedas, pensando em cédulas, está tudo bem. Farei a conferência com você deste cálculo em nossa próxima aula. A nossa aula de hoje já se encerrou. Então, estudante, aguardo você em um próximo momento na aula de matemática. Até, pessoal.